Crianças, vamos lá? Próxima revisão, organização do caderno, tá bem? E organizações das contas e das respostas por completo. Esse aqui também foi um aluno, um amiguinho de vocês, que realizou essa atividade, o segundo ano A, tá bem? E o que eu queria mostrar pra vocês, olha a estratégia que ele utilizou para não esquecer o parágrafo, olha que bacana, olha o que ele fez para não esquecer o parágrafo, ficou muito bacana, né? Ele passou uma linha bem clarinha aqui, ó, pra ele não esquecer o parágrafo. Bom, ele fez a conta armada, colocou a classe simples, que é a unidade, dezena e centena, fez dois tracinhos aqui, olha como é organizado o caderno dele. Dois tracinhos verticais aqui, pra ele deixar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. O igual na conta armada, que é essa linha horizontal aqui, então como que foi a conta? Oito mais sete igual a quinze, o resultado é quinze. Olha o sinal dele onde fica, para não invadir o espaço das contas, esse aqui invadiu um pouquinho, para não invadir o espaço das contas. Olha que lindo, aqui, olha o espaço que ele deixa, mesmo no caderno, ó, olha o que ele fez. Ele não esqueceu de deixar um espaço representando o parágrafo. No final, tava bem apagadinho, no final de todas as frases ele colocou pontuação. Tá bem apagadinho, colocou pontuação. Nomes próprios, vamos ver? Olha que lindo que ficou. Davi, o nosso amigão Davi, é um nome próprio. O que mais? Maria, Maria Vitória, será que é Maria Vitória, Maria Eduarda, Aninha, Aninha Silva ou Ana Vitória. A Duda, Maria Eduarda. Yuri, nosso amigo bonitão, Yuri. E o nosso grandão, o Henrique. Não ficou muito bacana, pessoal? Então, quando a Pro coloca lá alguns corações, né, que é pra vocês ficarem atentos na organização do caderno, pensem no modelinho aqui do amiguinho de vocês, tá bem? Quando eu falo pra vocês, olhe, façam a conta armada. Por que, Pro, fazer conta armada? Porque, por enquanto, nós estamos na classe simples. Depois, nós vamos o quê? Para a classe de milhar. Depois, nós vamos para onde? Para a classe de milhão. Depois, nós vamos para onde? Para a classe de bilhão. Depois, nós vamos para a classe de trilhão. Tá bem? Pro, mas em sala, até já sei quem vai falar isso. A gente ia para o fundo, lembra que a Pro fazia atividade lá, suplementar? Fazia umas atividades diferenciadas para um grupo de amigos que a Pro levava lá para o fundo? Pro, já trabalhei até com classe de trilhão. Para fazer conta, para fazer leitura, para fazer decomposição. Então, sim, amores, mas não foram todos os amigos que trabalharam aqui, tá bom? Chegaram até aqui, ó. Não foram todos os amigos. Na semana que veio, na outra, a Pro vai tentar gravar uma aula para a gente treinar um pouquinho mais, tá bem? Toda essa trajetória aqui, ó, de leitura, de decomposição, de contas, né? De soma, de subtração, trabalhando com uma quantidade de número horroroso, né? Que a Pro gosta de falar que o número é horroroso, porque ele é muito grande. Quanto maior fica, mais desafiador fica, não é? Então, cada classe eu tenho unidade, desenho e centena. Cada classe eu tenho unidade, desenho e centena, unidade, desenho e centena, unidade, desenho e centena. Pro, por que você está explicando isso aqui? Porque é o que a Pro sempre fala. Mesmo que seja, né? Mesmo que a gente esteja trabalhando com alguns problemas Apenas, apenas na classe simples, eu quero um caderno organizado, igual ao caderno desse amigo. Por quê? Daqui a pouco nós podemos, né, realizar contas, ou vamos resolver problemas. Olha com quantas classes. Uma, duas, três, quatro, cinco. E tem uma infinidade aqui de classes. Como que a gente vai resolver uma conta se a gente não deixar a nossa cabecinha organizada, o nosso caderno organizado? Tá bem, amores? Então, é por isso que a Pro fala, né? Que a Pro gosta de tudo organizadinho, ó. Tudo igual. A Pro gosta de tudo organizado, porque daí a gente consegue entender, ó. E o resultado está aqui. O que me chamou a atenção também no caderno aqui, do nosso grande amigo, tá? As respostas, olha como ele faz por completo. Quando a Pro fala assim, ó. A Pro não quer mais respostas, só o número, só os algarismos. Pro, que são algarismos mesmo? Então, vamos lá. Que é o do zero até o nove. Então, ao todo, nós temos dez algarismos. Eu não quero que vocês coloquem respostas só em algarismo. Eu quero que vocês façam a resposta por completo. Então, quando a Pro escreve isso, quando a Pro grava lá o mude de áudio pra vocês, é pra vocês lembrarem de colocar a resposta do jeito que o amigo está fazendo diariamente, nas atividades e registrando no seu caderno. Então, como que ele respondeu? Ele respondeu assim, ó. Davi tinha quinze bolinhas de gude inicialmente. Qual que era a pergunta? Quantas bolinhas de gude Davi tinha inicialmente? Resposta completa. Davi tinha quinze bolinhas de gude inicialmente. Quantos chocolates há na caixa da Maria? Há quinze chocolates na caixa da Maria. Há quantos chocolates na caixa da Ana? Há vinte e quatro chocolates na caixa da Ana. Assim que é uma resposta por completo. Quantos chocolates há, né? Há no sentido de existir, na caixa da Maria Eduarda? Há vinte e oito chocolates na caixa da Maria Eduarda. Quantos chocolates há na caixa do Yuri? Depois que ele resolveu o problema, né? Somando lá os chocolates amargos com os chocolates brancos, ele chegou ao resultado e colocou a resposta por completo. Há vinte chocolates na caixa do Yuri. E na última, pelo menos na última aqui do caderno dele, né? Como que ele colocou? Quantos chocolates há na caixa do Henrique? Provavelmente foi essa a pergunta. E a resposta? Há vinte e seis chocolates na caixa do Henrique. Tudo bem? Deu pra dar uma revisada? Entenderam como que é a organização? Como que é uma conta armada? Como que é uma resposta por completo? Conseguiram entender? Então, é desse jeito que a PRO fala. Tá bem, queridos? Vamos para a nossa próxima revisão.